Quando a gente... Quando a gente pensa demais Na gente, a gente esquece dos outros Quando a gente pensa demais Nos outros a gente esquece da gente Quando a gente pensa demais A gente esquece o que é fazer Quando a gente faz demais A gente esquece de não fazer Quando a gente não faz Aparece outro pra fazer E a gente esquece que não fez E a gente esquece que não fez Quando a gente fala demais A gente esquece o que é silêncio Quando a gente fica calado A gente esquece o que é falar Quando a gente fica calado A gente esquece o que é falar Quando a gente planeja demais A gente esquece o que é conquistar Quando a gente conquistar demais A gente esquece o que é se frustrar Quando a gente se frustra demais A gente esquece o que é perder A gente esquece o que é perder Quanto mais a gente vai esquecer 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 Quanto mais a gente esquece demais Quanto mais a gente esquece demais É imensa a dor que a gente sente Quando a gente lembra demais É imensa a dor que a gente sente É imensa a dor que a gente sente É imensa a dor que a gente sente É imensa a dor que a gente sente